Bom dia, Irlanda! E saímos nesse vento, nesse frio e chuva no verão. Nossa, tá ventando muito, tá com alerta, porque não sei o que tá vindo. Uma tempestade de chuva. Nós viemos no Tesco, porque o nosso vídeo do Tesco, que vocês adoram, ele já tá com mais de um ano. Então nós viemos atualizar vocês, os preços dos produtos. Então fica aí, confira. E aqui, gente, tem essa opção, dessa maquininha, que você mesmo escaneia seus produtos e ela já dá o valor da sua compra. Então você depois só passa no caixa, dá essa maquininha e a pessoa cobra o valor total. Então aqui você vem na... Aí ele já mostra ali. E essa maquininha é vinculada com o seu cartão do mercado, então quando você pega já aparece o seu nome na tela, é bem legal. E olha a bebida em promoção aí, gente. Causberg, 17, vem... É a da garrafinha. Budweiser, 20 garrafinhas. Heineken. Essa Boomers é tipo uma sidra, eles bebem bastante sidra aqui, ó. 13 euros. Orchard também é sidra, 13 euros, vem 8. A Heineken, 22 euros. 20 garrafinhas. Barato, né? Red Label, 24 euros. Absolut, eu sei que vocês gostam de Absolut, meus amigos. 23 euros. Mas essas são as de sabor, não sei as normais. 23 euros. 23 euros, eu sei que é normal. É, bonita essa garrafa, né? Agora, vinho, vocês vão achar de todos os preços. Eu já achei vinho aqui de 5 euros. 8 euros, 9 euros. Aí 12, 9, ó. E olha, tem bastante coisa no mercado. Dada, tem uma que chama Dada, ó. Cadê? Olha lá. Love Dada. 10, 12. Olha essa parte, deve ser tipo champanhe. Chandon. Chandon. Não é chandon. Aqui deve ser... 50 de ponto, deve ser muito bom. Qual? Esse meu chandon ali. Ah, aqui, ó. Tem um de 50 e de 60. Champanhe, né, amiga? Champanhe. Eu não entendo. Olha esse, que bonito. Nossa, que lindo. Nossa, chique. Você vê que a gente vai pelas garrafas, pelos rótulos, né? Porque a gente não entende nada. Vamos ver esses espumantes aqui, ó. Porque eles estão bonitos. Eles são espumantes porque eles fazem espumantes. Estão coloridos. É o nome da bebida. 10, 8. Tem o Matheus ali embaixo. Olha lá, Matheus. Esse é pra você, hein, Matheus. 10,99. Ah, esse aqui deve ser... É gin, ó. 18 euros. Bem bonito também. Olha que bonita essa florida. Olha. Olha aqui, você mostrou o vinho. Ah, gente, aqui, ó. 1,99 se você comprar a latona. Ou assim, 7,50, vem 4. 7,50 vem 4. Ou 12, vem 8. O Tiger aqui, ela é asiática. Eu vejo muita gente lá do Japão bebendo ela. É? É. É o quê? É cerveja? Eu acho que é cerveja. Nossa, é caro, né? 3,9. É porque é asiática. Eu não vou transportar, né? Essa é que a gente gosta. Copa Berg, 3,9. É carinho no mercado, hein? Mas não é cerveja isso. Isso é a sidra que eu tava falando pra vocês, né? Parece um suco. É, é bem franquinho. É bem assim. É gostoso. Isso aqui é tudo sidra. Eles vendem em garrafa como se fosse refrigerante. Olha lá. E é sidra. Eu não sei se a gente falou em algum vídeo, mas essa sessão de bebidas tem hora pra abrir e pra fechar. Ela não abre junto com o mercado. Ela, se eu não me engano, abre às 10 da manhã e fecha às 10 da noite. É. Então, tem horário. E pra comprar bebida com documentos. Com ID. Coca-Cola, 18 latas por 9 euros. Ou 10 por 9. Olha lá. A garrafinha da Pepsi, 2,29 de 1,5 litro. Aqui, essa que vem em 6 coquinhas, é 4,19. A Pepsi, 6,69. Vem 9. Tem o Tesco Cola. Dizem por aí que não é muito bom, não. 49 centavos. Se for só pra matar a vontade de refrigerante, ó. É. Sprite de pepino. Ah, essa é gostosa, gente. Tem vídeo no canal, hein, da Sprite de pepino. 2,15. 7 Up, tá. 2,39. Pepsi. Tem 7 Up no Brasil? Eu acho que não, né, gente. Comenta aí se tem 7 Up. Temos Kinder Buenos aqui. Um pacote com 4 barras. Eles falam Twin Bars. Aqui, cada barra vem 2. Então, seriam 8 barrinhas. Por 2,19. Coisa que eu acho que é cara em qualquer lugar do mundo. É Ferreiro Rocher. 11,44. Vem 24 Ferreiros. Esse aqui que vem só 16,8 euros. Ah, esse aqui eu sei que vocês gostam. O Lindt. Eu gosto desse. Rafaela. 10,48. Vem quantos? Vem 24. Essa marca, Cadbury, é uma marca bem famosa de chocolate. É bem gostoso e é preço bom, ó. Barra, 1,50. Aqui a barra de Lindt, ó. 1,50. Tem esse Galax aqui, ó. Acho que também deve ter no Brasil. Esse Galax. É uma barra de chocolate com tudo quanto é tipo de sabor. E claro, tem as barras do Tesco por R$69,00. É. Apertou a vontade de estar sem grana, ó. Vem na do Tesco que é sucesso. Brócolis por R$49,00. Também temos cogumelos por R$49,00. Pimentão. Milho. Hum, milho. Mas, gente, não se enganem. Todos os milhos aqui são doces, todos. Tomate tá R$49,00. Então... Tem que tomar cuidado, gente, porque eles costumam fazer isso aqui. Põe o preço aqui e põe aqui o tanto que você está economizando. Às vezes as pessoas acham que esse é o preço, mas não é. Ali tem algumas frutas. Você pode escolher cinco delas por R$1,90,00. Então são 500 gramas de uva por R$1,99,00. Ou melhor, elas são sem sementes. Aqui tá R$1,99,00. Aqui tá R$2,29,00. Aqui é dessa. Ah, tá. É dessa aqui, ó. E tem blueberries por R$5,00. Ai, tá caro. E é só R$375,00. É, essa aqui é mais carinha. Ameixe é por R$7,900,00. E tem raspberry 650 gramas por R$5,00. É, aqui ó, esse de R$3,00, metade, né, R$2,50,00. Pêssegos também por R$1,00. Temos também abacaxi por R$0,99,00. E tem esse outro tipo de abacaxi. Ripe papaya. E manga. O pacote de manga tá R$1,99,00. Banana R$1,03,00. Temos também vários tipos de pera. Esse pacote de pera por R$1,59,00. Este pacote de pera tá um pouco mais feio. Não sei se é feio. Pode falar que é feio, não sei. Mas tá R$0,78,00. E tem orgânicas. Peras orgânicas por R$2,69,00. O bom, assim, daqui da Irlanda é que a gente encontra produtos orgânicos. A maioria dos produtos tem uma opção orgânica. E o preço não é, assim, tão mais alto como no Brasil, né. A discrepança entre o orgânico e não orgânico é muito grande. Aqui nós temos a parte de ervas. Ervas. E você pode comprar assim, em plantinha, ó. Comprar fresco. Básil é manjericão. Aí o pezinho custa R$1,49,00. Você pode cultivar na sua casa. Ou salsinha. Já compra cortadinho. Já compra assim. R$1,49,00. Tem algumas pimentas aqui embaixo. Por R$1,19,00. Tem gengibre aqui embaixo por R$0,49,00. Tem algumas pastas já prontas. Purê de alho, purê de limão, purê de manjericão, purê de coentro, purê de gengibre e purê de pimenta. É de uma pasta já pronta. E eles estão custando R$1,19,00. E a seção de pão. Aqui, sim, gente. Irlandês ama pão. Meio de waffle doce por R$2,00. É troacãozinhos por R$2,29. Mas olha assim, um tamanhão de pão R$1,50. Já vem cortado as pastinhas. Por exemplo, outros pãezinhos desse R$0,50, R$0,70. R$0,47 o pacote de pão. Hum, isso é gostoso. Se você for fazer, você já compra, tem da grande e tem das minusclinhas. Ali embaixo, as minusclinhas são R$1,79. Essa aqui é R$1,79. Então, aqui é um burger, pão de cachorro-quente, pão de uva, pasta. Bagels. Bagels. Esse aqui é de papula, sementiu de papula. Então, R$1,69. Esse é gostoso. É que eles têm muito costume de comer esses muffins, assim. É tipo um cupcake, mas é seco, sem nada dentro. R$0,99 nessa faixa. Na parte de salada, você encontra a salada já assim, empacotada e picada. Tem ela também em massa, 260 gramas de alface iceberg por R$0,76. Mas tem também, assim, mix de saladas, 230 gramas por R$0,99. Espinafre, assim, R$0,79. E tem de vários tipos. Tem assim também, mas é um pouco mais caro, que vem cenoura, já vem tomate, R$3,00. Esse aqui são donuts com geleia. R$1,25, vem cinco donuts. Tem de creme, tem essa geleia de fruta. Cada pãozinho desse, R$0,39. Ou R$3,00 por R$1,00. Tem a opção dos pãezinhos feitos na própria padaria aqui, ó. Você também encontra vários tipos de bolos. Ou bolos, eu não sei. Prontos. Bolos. Se você não teve tempo de contratar uma confeiteira, ó. Aí, bolo. Serve, aqui, ó, 24 porções. E tem assim também, ó. Ixi, esse quebrou já de arco-íris. Esse de arco-íris, tá R$16,00. É pra 18 pedaços. E tem de unicórnio, 18 pedaços também. Olha aqui, os minhas. Ah, domínio. Ah, tá bem feitinho, né? Que bonitinho. A kettle, que é chaleira, eu acho que seria. Tá R$18,00. Tem por R$17,00 a branca. E ali a toaster, né? Que é a torradeira. Tem essas mais fences de 28, mas tem as mais simplesinhas aqui, ó. Que faz duas torradas de cada vez por 14. E a gente tá querendo... Tem a sessão de televisões. Cinquenta e cinco polegadas. Cinquenta e cinquenta euros. Olha o micro-ondas. Cinquenta e cinco euros no micro-ondas. Bem simplinho. Ah, tem vários modelos. Tem esse também aqui, ó. Temos uma sessão de lâmpadas. Só que o problema daqui é que você tem que ver qual é o tipo de plug. Se é desse aqui ou se é de rosquear. Mas tem tudo quanto é tipo de lâmpada. A tudo quanto é preço. Olha que coisa mais interessante. Isso é um churrasco instantâneo. Custa R$3,49. É como se fosse uma marmita. Só que aqui dentro já tem... Não sei se dá pra vocês verem. Tem coisas pra você acender. Tem uma grelha em cima. E você leva pro parque. Põe fogo ali embaixo. E já faz seus churrasquinhos em parques. Em campings. Piqueniques. É portátil. É só uma vez só. É muito legal. Mas super leve. Sim, super leve. Estamos na parte de higiene bucal. E aqui tem enxagantes bucães. Normal da Colgate. Por R$6,99. 500 ml. E tem desses aqui que parece um remédio. Por R$6,45. E tem fio dental também. Por R$2,99. E tem desses daqui. Que eu não sei se vocês conhecem. Que é um palito. Como se fosse um palito. É bem legal. E dessas aqui. Que eu e a Pri a gente costuma usar. Ele é bem diferente. Eu não sei se tem no Brasil. E ele é ótimo. Ele é muito bom. Para as mamães. Temos fraldas. Também vem. 76 fraldas. Por R$13,00. Da Pampers. Cotonete. Vem R$200,00. Por R$13,00. Ou da Johnson. Que é mais caro. R$200,00. Por R$1,58. Olha a diferença. Cereais matinais. Da Kellogg's. R$3,50. Tem os do Tesco. Com frutas vermelhas. Esses aqui. Eles vêm numa barrinha. Cereal. Com frutas e tal. Mas quando você põe no leite. Ele dissolve. As opções do Tesco. São sempre mais baratas. R$13,50. É maior do que eu imaginava. Big. Um quilo. Nossa. Caraca. Mas olha o que é mais isso. Nove barrinhas de Kit Kat. Por R$1,50. E tem vários sabores. Essa aqui é Cooks and Creams. Esse é o original. Esse é de laranja. Esse é de mocha. Papel higiênico. R$2,29. Vem nove rolos. Nossa, que barato. R$1,15. Esse aqui. Vem quantos rolos? Quatro. Comida para cachorro. Seis quilos por R$5,49. Carne louca. Chegamos na parte de congelado. Não é carne louca isso aqui? É. Sai com pão lá. Acho que é carne louca. Carne louca. R$2,35. É tipo uma torta de carne. Mas não chama carne louca, gente. Temos hambúrgueres de porco por R$2,95. Vem R$6,00. Tem as costelinhas já temperadas. Elas são meio doces, viu, gente? É doce cada por R$3,00. E R$39,00. Vem R$4,90 gramas. Temos também hambúrgueres de carne de vaca. Vem R$8,00 por R$2,00. Ai, tem vários, gente. R$2,99, ó. R$4,00. Mas esse é quarter pound. Ele é maior. O hambúrguer. E tem hambúrguer fresco também. Tem, sim. Esses são os congelados. É, os congelados. Tem pedacinhos de frango. Nuggets. R$1,39, meio quilo. R$1,39. Tem de várias marcas. Esse aqui também por R$4,00. Essa aqui é uma marca chique. É uma marca cara. Então tem vários tipos. Olha, é tudo frango isso aqui. Pedacinhos. E vai de desde R$1,00 até, sei lá, acho que R$5,00, R$4,39. O legal dos mercados aqui é que tem opção de preços, assim, desde se você quer comprar uma marca simples até uma marca bem cara. Então a maioria dos itens tem isso. Uma variação de preço grande. Uma coisa que eu sei que vocês gostam. Ryan Daz, Ben & Jerry's. Olha a promoção. Ben & Jerry está na promoção de R$6,30 por R$3,50. Sempre tem essa promoção aqui. E eu vou cantar aqui a letra pra vocês. Cadê o cookie? Aqui, ó. Chocolate food brown. Ah, esse aqui. Isso. Esse é o melhor de todos, mas esse não está na promoção, claro, porque ele é muito bom. O Ragen Daz não está na promoção R$6,20, é meio claro, mas ele está na promoção também. É, tem que sempre estar olhando, mas se você quiser uma marca mais barata tem a do Tesco por R$3,50 quando as outras não estiverem na promoção. Ah, e os amigos vegetarianos, veganos, ó. Tem os de... A marca Alpro. É, 4 euros. Ragnum por R$5,99. Oreo por R$3,99. O do Tesco é 3 euros, olha só. Camarãozinhos congelados por R$5,00. Euros, quanto que é? 300 gramas de camarãozinhos. Tem os maiores aqui. Esse aqui é os rosadinhos, esses são os mais escurinhos. Esses mais escurinhos estão por R$4,00. Tem esse salmão, vem dois filés de salmão com molho branco de limão. É delicioso. Por R$3,50. Eu não sei esse é delicioso, mas esse... Eles comem muito aqui, salmão com molho branco de limão. Em qualquer restaurante que você for, você ama. Também temos peixes congelados e empanados por R$5,50. Esse está caro, mas essa marca é muito boa. Vira e mexe, ela está na promoção. Por R$2,50. E uma torta ali de peixe por R$5,00. Temos sorvete corneto. Vem seis sorvetes por R$3,00. E tem esse do Tesco, que é uma imitação. Que me dá pra ser gostoso. Ele custa R$1,89 e vem R$4,00. Tem esse dos Smarts, que seriam tipo os M&M's daqui, que vêm de R$6,00 por R$2,50. Tem de palito também, assim, por R$2,50. Vêm quatro. E esse aqui, que é crocante com amêndoas, por R$2,50. E os Magnums da vida, por R$3,00. E aqui, alguns leites vegetais. Aqui nessa seção tem só dessa marca Alpro, que são todos gostosos. Mas o legal, ó, R$3,00 por R$5,00. Ou se você quiser um só, R$2,50, R$2,35. Vegetais congelados, olha só. Esse vem brócolis, couve-flor e cenoura, R$540,00 por R$2,00. Aí tem aqui só de grãos, ervilhas, milhos. E tem cenoura também, não é só de grãos. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é tipo um arroz de couve-flor. Acho que essa receita tá ficando comum, ó. R$2,25, vem quatro pacotinhos de R$600,00. Então, vamos pegar esse milho, né? Porque o milho do Tesco, que é mais barato, tá em falta. Mas não é que tá em falta aqui. Eles têm muito negócio de recall, que é quando o produto está contaminado, eles pedem pra devolver e eles devolvem tudo. E teve problema com o milho do Tesco, então eles devolveram todos. Aí não tem, que é o mais barato. Aí a gente é obrigado a comprar esse de R$1,60,00. Cogumelos congelados, já picados, por R$0,65. Tem também, olha só, os spices, né? As ervinhas já congeladas e picadas também, por R$0,54. Tá bem achando, sem querer. Arroz de brócolis também, ó. Brócolis rice por 320 gramas por 3 euros. Que legal! Alho poró congelado, por R$1,75. Cebolas congeladas, por R$1,25. K.O., que seria, acho que a nossa couve, por R$1,25. Temos também batatas, rabinho de porco, temperada, por R$1,28. Batatas normais, por R$6,200, 900 gramas. 1,5 kg, por R$1,68. Esse waffle de batata, pra comer no café da manhã. É a melhor coisa do mundo. E veja como eles sugerem, com feijão, doce e um ovão. É R$1,25, vem R$12. E tem esse tipo de batatinha aqui também, assim, quadradinha. Vem R$456,00 por 2 euros. Temos batata doce palito, por R$3,99. E temos a opção sem glúten, sem trigo e sem leite de produtos. Então, temos frango, por R$3,50. Mais frango, peixe. Frango. Temos esse vegetariano aqui, que é uma torta, um bolinho de brócolis e couve. E tem várias opções. Até pizza, por R$4,50. Essa marca de pizza, Ristorante, ela é muito boa. Ela é, acho que é italiana. Ou sugere que, talvez, possa ser italiana. R$3,50. Essa Goodfellas, ela é muito famosa. R$2,00. E tem essa dele aqui, por R$2,50, que eu nunca provei. Não conheço. E tem essa do Tesco, de pão, por R$1,50. E tem muitas opções veganas, vegetarianas. A gente quer provar um desse aqui, ó. É espinafre? Qual que você quer? Eu quero pumpkin e... Abóbora e espinafre. O hambúrguer, por R$3,50. Vem quantos? Vem, R$450,00. Vários produtos. Essa corn é, acho que, a marca mais conhecida aqui, de produtos vegetarianos. A gente gosta bastante. R$3,00 por R$7,50. O Nuggets da corn é muito bom. Eu não sei se eles são veganos também, mas tem alguns que são veganos. Essa linda, uma carne aqui também, é vegetariana. 2 litros de leite, por R$1,89. Tem esse grandão aqui também, R$2,75, por R$2,49. E também tem leite de caixinhas. Olha só, esse é enriquecido com ferro, vitamina C e D e ácido fólico. 1 litro só, né? Por R$1,15. Tem com porcentagens de gorduras variadas. Tem de tudo quanto a tipo. E tem também leite orgânico. Por R$0,99. Essa é a sessão de sucos. Tem suco de laranja, do tesco por R$3,00, de maçã por R$1,95, por R$1,60. O que a gente mais gosta é esse, Tropicana. Esse inocente, que a moça tá mexendo aqui em cima. Mas eu vou levar esse tamanho família, porque tá na promoção por R$3,50. E vem 1,6 litros. Temos água de coco também, por R$3,00. Essa aqui da Inocente. E temos essa vitacoco por R$4,49. Não sei se é boa, nunca bebi. Aqui tem vários tipos de manteiga. Essas são as pequenininhas. Deixa eu ver. 227 gramas por R$1,50. Tem orgânica também, do tesco. Essa aqui. R$2,49. Essa grandona, de R$2,19. Ela vem em 454 gramas. Achei leite sem lactose, por R$1,99. Tem essa outra marca do tesco aqui, leite sem lactose, por R$1,39. E tem leite de cabra, por R$2,85. Tem danones e geleias e coisas gluten-free. E tem esse outro queijo também, que é sem lactose. E essa manteiga aqui, gente, é manteiga de soja. Lá no meu serviço também tem. Eles usam para as crianças. É, não comem nada de leite. Queijo aqui tem de tudo quanto é tipo e preço. Olha, é dan por R$2,49. Esse aqui que eu não sei do que é. É um queijo mussarela de búfalo por R$1,99. Tem camembert por R$3,99. E ele vem nessa caixinha de madeira. Que gracinha. Gorgonzola por R$3,99. Tem muitas opções. Aqui são os cream cheese. O do tesco tá R$4,400 e tem vários sabores. E tem os da Filadélfia, normal, que eu acho que é o que tem no Brasil também, por R$1,65. E aqui os queijos. Tem peça. Tem o queijo já ralado. E tem fatia, ó. Tem vários preços. O iogurte grego com mel, ele é muito bom. Esse iogurte... Quanto é isso? R$0,79. R$4,50. Olha, um box, uma caixa de ovo com 12. Eles são free range. Free range significa que as galinhas são soltas. Por R$2,99. Aí tem esse aqui, com 10 ovos, por R$2,50. Mas não é free range. Ovo no Lidl é mais barato. Ovo grande, vem 6, free range, por R$2,69. Outra sessão de gluten free, com macarrão, farinha. Gente, esse candorrel aqui, ele é para diabéticos. Ele é um substituto do açúcar. R$1,39 é esse pacote de açúcar normal, de 1 kg. Tá barato, eu acho. Eu não sei quanto tá no Brasil. Esse icing aqui é uma cobertura para bolo pronta. E ele tá R$2,29. As massas de bolo também é muito boas. A gente compra dessa mesma marca. Batch Crocker, é muito bom. Tá R$2,49. Farinha do Tesco por R$1,79. Vem 2 kg. Farinhas orgânicas ali por R$1,79. E tem farinha de coco. Que legal, por R$5,49. Mel por R$1,29 do Tesco. Temos também o mel orgânico por R$3,19. Sopas enlatadas. No inverno, isso aqui é gostoso. R$0,55 a do Tesco. E aí vai tendo as marcas mais caras, né? Mas as do Tesco são gostosas. O Tesco tem uma seção de molhos de macarrão por R$0,59. E tem vários tipos. Tem carbonara, tem esse aqui com molho branco, com mascarpone, alho e cebola. Esse já tá R$0,75. Mas é muito barato. Leite condensado. O do Tesco tá R$1,39. Tem da Nestlé. Esse é light. Olha, eu nunca tinha visto o leite condensado light. R$2,79. E esse é o normal. O arroz que tá fazendo micro-ondas. Temperado já por R$0,89. Tem vários sabores. Olha, mexicano. Tem esse aqui, que é brasileiro esse. Meu Deus, na onde? Que isso aqui é arroz brasileiro? Será que é porque é arroz com feijão? Mas não é arroz. Esse aqui acho que é quinoa. Mas é brasileiro. O dente. E tem arroz branco também. Esses são todos de micro-ondas. Olha só, R$0,59. Nhoque. Temos nhoque por R$1,75. Tem esses macarões do Tesco por R$0,47. Massa de lasanha por R$0,47. 3 quilos de macarrão por R$2,65. Esse vale a pena. Esse arroz basmati roxinho é o arroz que a gente mais acha parecido com o arroz do Brasil. R$2,30 vem 2 quilos. Aí tem o integral, olha só. R$2,29. Eu já mostrei miogos pra vocês, né? Tem de R$0,10. Não é tão gostoso. Tem de R$3,00 e tanto, que vem um pacote com R$5,00. Tem essa sessão de tempero com tudo que você imaginar de temperos em pós. E em pedacinhos, assim, tipo, alho em pedaço, alho em pó com sal. Claro que tem as marcas chiques, mas caras. E esse onion salt é muito saboroso. É gostoso. R$0,79. Páprica, pó de coentro, várias outras coisas. Que é de chupi por R$2,79. Tem esse outro aqui, por R$1,00. E tem o do Tesco, por R$1,35. E tem esse de R$0,74. Pimenta Tabasco, R$2,39 é a original. E tem alguns sabores aqui, smoked e super ardida. Região, gente. O nosso feijão, ele chama Pinto Beans. Nosso, né? Da minha região, eu não sei, de todas as regiões do Brasil. Mas lá em São Paulo, interior de São Paulo, a gente costuma usar esse feijão. Tá R$1,49, 500 gramas. Também tem ele enlatado. Tem ele tanto em água, quanto em molho de tomate. Sim, em água é melhor, porque ele não fica doce. E em lata tá R$0,70. Esse aqui é um mix. Tem vários tipos de feijão, é bem gostoso. Grão de bico, aqui. Em caixinha, R$1,9. É bem gostoso. E tem também feijão preto. Black beans aqui, R$2,49. Óleo de coco. E aqui é muito barato. Tipo, olha só. Um litro, 15 euros. Mas eu compro assim, ó. Do Tesco mesmo. R$3,99. Azeite. Tem de todo preço. R$3,00 e pouco. Vinagre também é barato. Tem vinagre até de R$0,45. Tem cuscuz por R$1,39. Esse é o integral. Esse aqui é o não integral. Não integral. E aqui óleo. 3 litros de óleo. Por R$3,99. Tem óleo de... Tem um girassol desenhado e eu fiquei confusa. Por R$3,59. Tem esse pequenininho aqui. De 500 ml por R$0,99. Tem óleo de milho por R$1,79. E óleo de coco ali, deve ser pra cozinhar. Por R$4,99. Azeitona, R$0,70. Vem em 340 gramas. A gente aqui é de carne de porco. E você pode comprar elas separadas. Por quatro. Ou pegar três itens por dez. Aqui ó, carne de vaca também. Esse esquema de três por dez. Nuggets também três por dez. Nuggets também três por dez. Ó, medalhões de bacon. Tá bem bonito, né? Tem as fatias de bacon ali embaixo. Por R$1,33. Tem pedacinhos de bacon por dois. E aqui são as linguiças. É R$2,38 cada uma, mas se você levar dois pacotes, sai por quatro. Peça de frango inteira, ó. Tem de quatro euros. De três. Peitinho de frango. 500 gramas por cinco. Isso é coxa, né? Três. E olha só. Farinha pra por dentro, pra recheio de frango. Ah, tá. Farinha de frango por dois. Dois euros. Almôndega de turkey é peru. Hambúrguer de peru. Salsichinha de peru. Filé de salmão. R$3,44. Tem uns outros peixes também. Tem assim já temperado, ó. Nossa, tá meio caro. Camarão. Olha só o tamanhão. Cinco e pouco. Aqui também tem kefir, só que esse já é o pronto pra beber. Ele é, acho que é polonês. Quatrocentos gramas, um euro. E tem esse grandão. Aqui, R$1,90. Presunto. Frango. Olha, galera. Deu R$72. Mas assim, é pra duas pessoas. E aqui vai dar mais de uma semana essa compra. Então, acaba que não fica no caro. Tá ok, né? Saímos agora com um monte de sacola e carrinho de compra. Olha só. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí pra ajudar na divulgação. Deixe o seu comentário. Comenta aí que preços você achou mais surpreendentes. Ou se você achou alguma coisa muito cara ou muito barata. A gente quer saber aí. E compartilha com um amigo esse vídeo. Se inscreva no canal. Nos siga nas redes sociais. E é isso. E não esquece de ativar o sininho. Pra receber sempre as notificações aqui do canal. É isso, pessoal. Tchau.